Bem, falar um pouquinho do futuro Então, maluco, chegando a outra marca, 18 mil inscritos e tal, que eu acho muito, principalmente por causa que alguns dos meus vídeos tem bastante visualizações e tal Dependendo do tópico, nem todo mundo gosta de tudo aqui no meu canal, que eu acho legal, você tem uma mistura muito grande aí de opiniões e gostos Mas também eu não posso, tipo, fazer uma média, todos os meus vídeos tem tantas visualizações Não funciona muito bem assim, porque também eu posto a medida do que as coisas que eu curto, sabe, no momento No mês passado, dois, três meses atrás, eu tava muito, sabe, na parada dos animes e tal Agora, no entanto, eu acompanho um e Dragon Ball Super, o resto é muito esporádico e tal Então, tem isso, eu sou um cara muito de fases Eu tenho uma fase que eu gosto de filmes muito mais do que eu gosto agora Outros de séries, outros de animes, outros de jogos e por assim vai Eu vou acompanhando, eu não consigo fazer a mesma coisa toda pra sempre, sabe Eu continuo fazendo meus vídeos, mas todos os tempos aí eu tento mudar um pouquinho o estilo até E eu acho que se você olhar o meu primeiro vídeo que eu tenho no canal e olhar esse daqui Eu evoluí bastante na parada Outra parada pra dizer obrigado a todo mundo que continua assistindo meus vídeos Se você me acompanha há muito tempo, chega novo e tal Não se esqueça sempre, cara, de, sei lá, se você concorda ou discorda da minha opinião Bota aí nos comentários e tal, comenta bastante Às vezes eu leio e não respondo todos porque senão eu ia passar, sei lá, 300 horas só respondendo um comentário Eu já tive uma experiência parecida em que eu simplesmente respondia tudo e dava o meu máximo E, cara, eu não vivia, era tipo, eu passava duas, três horas só respondendo um comentário, entendeu Come on, não dá Eu até imagino uma pessoa de 300 mil inscritos como é que não deve se sentir uma parada desse tipo Se eu, com quase 18, é quase impossível pra mim acompanhar tudo Mas eu sempre leio e alguns eu até respondo Então pode comentar que eventualmente, talvez, eu venha a responder Eu vou postar vídeos de The Flash e Arrow Que vai estorear aí as próximas temporadas Não de Legends of Tomorrow e nem Supergirl Porque eu acho que elas são série muito, muito whatever Eu acompanho elas, mas não é aquela série que você olha e tem algo pra conversar É algum tipo de teoria, imaginar o futuro Não é, eu acho que elas são bem diretas Mesmo Legends of Tomorrow, que lida com a parada de viagem no tempo Eu acho que elas são muito diretas Enquanto Arrow e The Flash tem uma daquela pitada mais de mistério e tal Que você pode especular sobre o futuro da série Mas sim, enquanto tiver crossovers Eu vou falar sobre os respectivos episódios e tal Mas é isso Eu acho que essas duas séries que vão ser adicionadas aí A vídeos constantes no canal Nem todas as séries eu faço Porque, sei lá Porque às vezes eu só gosto de assistir E eu não tenho vontade muito sobre falar Ou também eu não vejo muito motivo de fazer Porque é outra coisa que também, ao decorrer dos anos aí, eu venho fazendo Eu só falo, eu só faço vídeo quando eu quero Antigamente eu me forçava a fazer Apesar de sim, o YouTube me forçar a fazer vídeos todo dia Mesmo que meio curtos e tal Mas ele me força Porque senão, depois de um tempo Se eu passar dois, três dias sem postar A quantidade de pessoas que eu alcanço É bem menor do que se eu postar todo dia, sabe? É engraçado Se eu fizer um vídeo bem legal Ele vai bem longe Mas se eu fizer um vídeo bem legal E passar dois dias sem postar três E depois de postar esse vídeo A performance dele vai ser uma porcaria É um negócio do YouTube que existe E eu tenho que lidar com isso Então, às vezes, sai um vídeo mais ou menos Às vezes, sai um vídeo bastante legal Então, eu espero que vocês entendam isso daí Eu também tenho outras coisas que eu queria fazer mais de novo Às vezes, eu fico naquela Eu faço vídeo todo dia Ou eu faço um vídeo bem mais trabalhado Aí você deve pensar Pô, faz o vídeo mais bem trabalhado Mas vem aquele negócio, sabe? Se eu fizer o vídeo mais bem trabalhado Não vai ter o alcance que tem o vídeo mais ou menos É engraçado, cara Eu faço um vídeo super bem trabalhado E ele recebe menos ou se não visualizações iguais Ao vídeo que eu passei bem pouquinho pra fazer, sabe? É incrível, sei lá Teve um vídeo que eu passei dois, três dias pra fazer E ele teve o mesmo tanto de visualizações De um vídeo que eu fiz em cinco horas Eu digo cinco horas porque eu venho e gravo Depois, às vezes, eu gravo de novo Ou gravo a mesma coisa em duas sequências Edito Tem a parte da renderização Depois tem a parte de colocar no YouTube E isso, cara Vai umas quatro horas no mínimo Entendeu? É inacreditável o tanto de tempo que essa parada custa Às vezes, quando eu realmente faço bem rápido Dá pra fazer umas duas horas Quando eu faço tudo de uma vez só Sem errar nenhuma vez Então, mesmo assim, cara É bastante tempo que demora pra fazer essas paradas aqui Apesar de eu gostar, sabe? Se eu não gostasse, eu não continuaria fazendo Porque não dá muito dinheiro E não é um retorno financeiro Isso aqui É simplesmente o meu hobby E eu dou valor a fazer E, pois é, cara Aproveitando o espaço aqui Comenta aqui embaixo Uma parada de perguntas Você gostaria de fazer pra mim Que eu vou responder No meu próximo vídeo de update Mais, sei lá Daqui a um mês Ou quatro, três semanas Pra dar tempo Pra as pessoas comentarem nesse vídeo E dar um vídeo, sei lá De uns cinco, seis minutos Algo desse tipo, sabe? É uma das coisas que eu gostaria de fazer Não toda vez Mas uma coisa nova Que eu gosto de tentar coisas novas E, pois é, cara E, pois é, cara Coro, 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 coro